Oiê, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Bom, vou fazer um vídeo hoje que eu comentei com vocês outro dia que eu ia falar por que o meu olho, esse aqui, é mais inchado e incha mais do que esse daqui. Bom, em primeiro lugar, vocês viram que eu fiz naquela minha aplicação de acupuntura aqui que eu fiz na prainite, que eu fiz o favor de errar aqui o ponto, né? Que o ponto é mais pra cá, mas como tava escuro, eu acabei colocando ele bem em cima de uma artéria que passa aqui, não é uma artéria pequena, é uma artéria grandinha até, chama artéria angular, que ela é uma artéria, a continuação da artéria facial, passa por aqui e vai se anastomosar com as artérias aqui da região orbicular dos olhos. Bom, mas o que eu quero dizer com isso é assim, ficou um hematoma enorme, ó, tá vendo? Mas aqui na volta dele já começou a ficar amarelinho, isso mostra que o corpo está absorvendo aquele excedente da artéria que acabou sendo esparramado ali no tecido na hora que eu coloquei a agulhinha ali. Então, eu pincei a artéria, ela jorrou porque a artéria tem uma pulsação aí bem grande, né? Pra mandar o sangue pros tecidos, então ela tem uma pulsação maior do que as veias, que as veias só estão na circulação de retorno, então tem uma pulsação mais fraca. Então, quando eu pulsei a artéria, esparramou aqui líquido na região e formou esse hematoma. Na hora fez um edema, depois formou esse hematoma aqui. Bom, por que que eu tô contando, começando a história por aí? Porque cada artéria tem junto com ela um vaso linfático que justamente tem a função de coletar o líquido excedente, metabolismo do dejeto celular, todas as situações que ficam esparramadas aqui na região intersticial, esse líquido, esse sistema linfático tem esta função, além da função também de produzir anticorpos de antígenos invasores, mas aí é todo um complexo aí do sistema que eu não vou entrar nisso porque eu não tô dando aula, é só mesmo pra contar aqui o incidente que me aconteceu e por isso que este olho aqui, olha, não sei se dá pra perceber hoje, porque hoje até ele não tá muito inchado, mas tem dias que ele tá bem inchado, é esta partinha aqui, ó, ela fica mais inchada do que este aqui, apesar que este olho aqui, ele tem uma olheira mais profunda, esse aqui, ele tem esse edemazinho que ele forma. Então, o que que aconteceu? Numa época aí que eu andava mais estressada, eu tava meio perdida da minha vida, então vivi estressada, né? E eu morava no interior de Santa Catarina, eu acho que morava em Navegantes nessa época, eu não lembro direito onde foi. Sei que eu saí com o carro pra procurar um apartamento pra mudar porque eu não encontrava lugar pra morar, gente. Eu só encontrava lugar barulhento, vocês sabem que o barulho, ele me estressa, assim, de uma forma que é uma coisa, assim, horrorosa. E quando você não tá bem com você, você só atrai coisa que não é legal também, né? E aí eu fui almoçar nessa cidade que eu tava indo procurar um apartamento pra ver se eu encontrava um apartamento que eu tivesse um pouco de sossego, né? Almocei, como o meu estresse tava num nível muito alto, muito alto, eu acabei saindo do almoço, eu não sei o que que naquela época eu tinha tanta tontura, né? E eu acabei saindo com um pouco aí de tontura do almoço. E fui, continuei caminhando, eu não dei muita atenção pra aquilo. Falei, almocei, vai passar, né? Acho que era fome e tal. E só que no que eu fui atravessar a rua, eu tropecei no paralelo, nem tropecei, eu pisei em falso, assim, eu falseei o pé, deu meio que uma freada, assim, com o pé, com o tênis, e eu caí. No que eu caí, eu bati com esta região aqui, na quina da... na quina do chão ali, da... como chama aquela quina do chão ali? É... que é... Ai, meu Deus, como é que chama? Pera aí. Eu bati com a cabeça assim, ó, por um pouco que não pega aqui, e eu não posso ir dessa pra melhor, né? Então, o que que aconteceu na hora? Na hora, o que eu pude observar é que se tinha muita gente na rua, gente, ninguém foi me acudir. Eu estar ramada lá, estatelada no chão lá, ninguém, gente. A única pessoa, né, que eu falo que foi me socorrer foi um cachorrinho que tava deitado na porta de um bar, foi automático, gente. Eu caí e o cachorro foi lá ver o que tinha acontecido comigo. Foi o único que foi me acudir, gente. Porque as pessoas que estavam lá perto, ninguém foi me dar atenção. Por aí, eu falo que eu amo os animais, porque eles sempre nos surpreendem e nos ensinam alguma coisa. Você vê que a solidariedade que ele teve ali, a humanidade que muitos não tiveram, o cachorrinho teve, né? Bom, o fato é que o cachorro não me ajudou a levantar, claro, né? Tive que levantar sozinha, porque ninguém me ajudou. E na hora, eu fiquei preocupada, porque eu vi que eu tinha batido a cabeça ali, né? Aí, o que que eu fiz? Peguei meu carro, fui até o pronto-socorro da cidade e passei pelo médico. Ele pediu um raio-x, falou que não tinha acontecido nada, que tava tudo tranquilo, mas que era pra eu ficar observando ali no passar dos dias. Se ocorresse alguma coisa, era pra voltar no médico. Procurar um médico. Na verdade, ele era um médico do pronto-socorro, né? E como desinchou, não aconteceu nada, deu um hematomazinho leve ali na hora, eu não percebi que eu fiz uma lesão no sistema linfático, no vaso linfático que passa bem nesta região aqui. Ele finaliza aqui nessa região e eu acabei rompendo esse vaso linfático. Então, esse vaso, ele tem um comprometimento porque ele teve uma lesão nele. Então, ele forma esse daqui que chama linfoceli, que é esse edema que dá em função de um rompimento do vaso linfático porque ele não tem ali a sua condição de estar fluindo, né? O seu fluxo natural que ele teria. Então, infelizmente, isso daqui não tem recuperação mais. apesar de que o líquido linfático desta região acaba indo, né? Se espalhando aqui nos interstícios e indo pra um outro coletor, esse coletor aqui ficou deficiente, ele não tem mesmo função mais, ele ficou lesionado. Então, esse líquido aqui ele acaba sendo direcionado pra outro vaso linfático pra fazer essa coleta. Então, automaticamente, eu tenho aí uma defasagem na coleta desse líquido que fica aqui que seria um edema maior do que o outro olho que não tem essa lesão. Então, dependendo do dia, o que eu como no dia anterior, se eu durmo mal e acaba acumulando um pouco mais de líquido na face, que geralmente é por causa realmente de comer coisa muito salgada, às vezes aí eu exagero um pouquinho no vinho, né? Então, acaba ocasionando esse edema aqui e fazendo esse edemazinho no olho aqui, ó. Vocês podem ver que ele tem essa partinha aqui que é mais inchadinha do que esse daqui. Então, por isso que acontece isso, porque aconteceu esse acidente comigo no chão, lá eu bati a cabeça na quina ali do paralelepípedo. Não foi do paralelepípedo, não lembro o nome do negócio lá que eu bati. Eu sei que foi na quina ali da calçada e acabou lesionando o meu vaso linfático. E é por isso, então, que eu tenho esse edemazinho maior no olho esquerdo do que no olho direito. Bom, mas como eu fiquei aqui de falar pra vocês, aí o vídeo de hoje é esse, é só mesmo pra mostrar que o edema que eu fiz aqui na minha artéria é da faça, que foi bem grande, né? Porque eu errei, porque eu fiz, eu queria filmar pra vocês e na verdade tava muito escuro. pra fazer esse tipo de aplicação eu tenho que pegar o ponto certinho, eu acabei pegando o ponto errado. Do lado de cá eu peguei certinho, mas do lado de cá eu peguei justamente em cima da bendita da artéria, que não é uma artéria pequena, né? Tanto é que na hora que eu tirei, assim, a agulha guichou bastante sanguinho ali na região. Mas tá aí, graças a Deus, também meu sistema circulatório também é muito bom, já cicatrizou na hora, o corpo já fez ali a ação que ele tinha que fazer e eu peguei o gancho desse hematoma até pra contar pra vocês, comentar pra vocês porque é que o meu olho é um olho mais inchado do que o outro aí. Bom, o vídeo de hoje era esse, era só pra bater um papinho mesmo, contar aqui como é que tá o edema que isso aqui vai demorar uns dias pra sair. Esse outro aqui já tá começando a amarelar que foi o que eu peguei com a agulhinha da com a agulhinha da insulina quando eu fiz a aplicação do Skin Booster você vê que com a agulha da insulina não fiz hematoma nenhum no rosto fui pegar justamente um ponto errado da acupuntura, né? Que a agulha é minúscula, né? Mais fina do que a agulha da do Skin Booster ainda mas eu realmente peguei errado peguei em cima da artéria e ficou esse roxo enorme aqui que vai demorar um tempão pra sair. Bom, gente, o vídeo de hoje é esse nosso verão aqui em Portugal começou ontem apesar que tava ainda bem fresquinho ontem até deu umas garoadinhas acho que até choveu um pouquinho hoje tá 22 graus mas eu tenho certeza que vai esquentar bastante porque o verão aqui em Portugal também não é fácil não, tá? Não tô saindo muito porque agora com mais esse edema que eu não posso tomar sol apesar que eu passo filtro solar coloco o boné mas tem que evitar porque senão fica mancha foreves aqui no meu rosto, né? Bom, o vídeo de hoje é esse espero que vocês tenham gostado da dica e de nunca se estressar porque o estresse faz coisas horríveis com o nosso corpo traz doenças psicossomáticas faz com que a gente tenha tonturas e pode acontecer realmente um acidente como esse que me aconteceu em função de uma época aí que eu vivia mesmo muito estressada muito ali perdida na minha vida e acabava que acabava adoecendo e também atraindo coisas pra mim que não eram legais, né? porque a gente além de fazer coisas com o corpo da gente quando a gente não tá bem a gente acaba atraindo situações aí que fazem a gente sofrer mais ainda, né? Bom, eu deixo um grande abraço pra vocês aí em mais vídeos aqui no canal aí com mais dicas mais histórias ou mais bate-papos tá legal? Beijinho até amanhã, gente!